E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, o vídeo de hoje é... Os melhores momentos de fotos Tumblr! Vocês gostaram muito dos melhores momentos do chão é lava? E atenção! Você tem 100 segundos pra se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho. Vou começar a contar! 5, 4, 3, 2, 1! Conseguiu? Então você é mais rápido que a Patrulha Canina! Vai, vai! Gente, eles são muito rápidos por um chamado. Eles vão tipo... Então, gente, o vídeo de hoje tá muito legal! Se você curte as minhas músicas, a minha playlist de músicas vai estar aqui em cima nos cards. Você pode entrar e conferir todinha ela. Chama a mamãe, papai, vovó, titio, cachorro, papagaia, pra dançar com as unhas e remecer o esqueleto! Até o travel ficou legal agora assim. Então, gente, não se esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo. Aquela sua amiga que ama fazer fotos Tumblr. Compartilha com ela esse, porque esse aqui é um dos melhores momentos de fotos Tumblr! Então, vamos lá? Vem comigo! E a primeira foto que a gente vai fazer agora é essa daqui. Essa foto, ela tá usando uma bolsa vermelha, toca vermelha e nas unhas ela tá usando uma coisa que eu adoro. Morango! O nosso vídeo vai ser diferente. Eu vou usar uma bolsa amarela, toca amarela e vou colocar o quê? O que será que combina com amarelo? O que vocês acham? Adivinharam? É isso que você tá pensando. Se você tá pensando que era banana, você acertou! Ela tá usando camiseta vermelha, toca vermelha e morango. Eu vou usar camiseta amarela, toca amarela e banana nos dedos. Então, vamos cortar as bananas pra colocar nos dedos. Última banana. E vamos tentar colocar nos dedos agora. Tô com medo. Uh, é estranho. A banana abriu. Gente, eu tive que tirar os miolinhos das bananas pra colocar nos dedos. E a gente vai improvisar, a gente vai colocar fita na banana que rasgou. A gente é muito louco. Bota no teu dedo, vai colocar o arredor. Tá. Essa aqui. Ó, galerinha, agora a gente tá colocando a fita. Coisa muito estranha. Me dar essas fotos tumblers é difícil, mas vai, né? Tudo pra vocês, galera. Nossa, tem que ser engraçada, né? Isso é melhor ainda que vai ficar bem engraçado. Então, pessoal, gostaram da primeira foto? Eu tô me sentindo um Minions. Com banana, dedos de banana. Olha que legal. Tem... Não, brincadeira, gente. Vamos então para a próxima foto, que é essa daqui. Galerinha, a próxima foto é essa daqui. E é meio arriscada, mas vai, né? Vou subir. Oh, oh, oh. Olha isso, firma o carro. Tá baixado. Isso, isso. Assim ele tem que ficar reto pra cima. Um, dois, três e... Assim ele tem que ficar. Solta agora. Equilibra. A próxima foto é essa daqui, que é muito legal, galera. E a gente vai tentar imitar, só que a gente é garrucho. E a gente vai usar maconha, em vez de refrigerante, maconha. Então, vamos lá? Vamos se ajeitar e pegar a cuia. Vem. Dudinha, tá bem. Só, peraí. Da mão. E aqui. E agora a cuia. Aqui. Quase que vai tomar. Só abaixa um pouquinho, Duda. Aí, aí, assim, olha assim. Só um pouquinho. Parece o... Faz o quanto vai tomar, Nhi. Faz o quanto vai tomar. Aí. Pode falar, Nhi. Galerinha. Deixa eu... Eu vou tirar o quanto vai tomar. É essa daqui, ó. A gente vai tentar imitar. Como eu falei no vídeo passado, a gente não vai fazer igualzinho. A gente não vai imitar. A gente vai tentar fazer parecido. Só que de um jeito diferentizinho. Diferentizinho. Tipo, não. Mas vamos lá, então. Vamos imitar essa foto aqui. Vai lá. Vamos bater a foto. Achamos uma grama alta. E a gente vai tentar tirar a foto. Galerinha. Agora a gente já achou o lugar perfeito pra fazer a foto. Essa grama alta, eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Eu vou fazer uma bananeira e vou ficar de cabeça ali, certo? Vamos lá, então. Eu te ajudo. Olha lá. Segura aí, amor. A Nhi tem que botar a cabeça dentro do chão, lá. Tem que botar a cabeça dentro do chão, Nhi. Assim. Não sei se ficou bom, Nhi. Vai pra lá, pra trás. Vai caindo. Eu acho que deu certo. Se não deu certo, foi trabalho. Demais. Eu fiquei tipo... E a mãe... E a gente ficou de boa, amor. E olha a mãe, agora tá o peso. Não, não. Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Pode ir, pode ir. E a próxima foto é essa daqui. E eu convidei a minha amigona Dudinha pra gente fazer essa foto de hoje. É porque a gente tem o cabelo quase igual. Olha que legal. É só por isso que eu convidei ela. Não, não, brincadeira. A Dudinha é minha amigona do colégio. Parabéns. E a gente vai bater essa foto aqui. Vamos tentar fazer igual. Lembrando, galera, que esse vídeo é imitando o modelo da foto. Não é a mesma pessoa, o mesmo cabelo, o mesmo olho, a mesma roupa. Não. É o modelo. A gente vai fazer igual o modelo. Caso elas estão com o cabelinho aqui. Então a gente vai tentar fazer igual. Vamos lá, então. Deixa eu arrumar aqui. Eu tô te dando topo de unicórnio. Vamos lá, então, galera. Vamos arrumar o cabelo. E, galerinha, é a primeira vez aqui no canal que eu pareço maquiada. Porque vocês sabem que eu não sou de me maquiar muito. E daí eu fiquei, tipo, eu só passei aquele rimezinho, passei aquele batonzinho, um pozinho pra tirar um brilhozinho. Mas vai, então vamos lá. Vamos tirar foto. A gente vai colocar o cabelo uma da outra. Assim como se fosse um bigode. Quem nunca brincou de fazer assim, ó? Esquerda. Fiquei aqui. Pronto. Vai lá. A mensagem. Deixa eu ver. A mensagem está com o cabelo. Hum. Magnífico. Mó de mozão. Perú não é a morte. Eu vou segurar isso aqui. Mi, tem que puxar um pouquinho. Isso. Isso. Ficou. Vai que eu cortei. Mi. Para de falar, criatura. Mi. E tem que abrir o olhão. Vamos aí. Meu Deus, que vai ser o grande lugar quando temos isso. Ah, tu acha que eu faço? Não só, quando temos isso, vamos... Agora tá bonito, Mi. Parabéns. Assim, vem assim. Fica assim com o dedo. Não vai. Cadê o meu olhar da vida? Vai, vai, tira. Galerinha, agora a foto vai ser muito legal. Vocês estão sempre se perguntando. Eu não tô comendo porque tu tava no chão, parece uma louca na universidade. Então, é porque a próxima foto é essa lá aqui. E a gente vai tentar imitar com o meu papai. Agora eu pauso pra Belinha comer, mano. A Belinha? Não pão de queijo. Ela come só a ração, tá, pessoal? É. Eu vi o óbvio nesse cartinho. Não, eu tô comendo pão de queijo. E a Belinha só a ração. Olha a cara da Belinha. E aí, galera? O que acharam da foto? Gostaram? Então, dá o seu like. E aí, Belinha? Gostou da foto? Eu gosto. Galerinha, agora a gente vai tentar fazer essa foto aqui, ó. E a gente vai fazer junto com a participação da minha mamãe, que já participou de várias fotos aqui no canal e vários vídeos também. E a gente vai tentar fazer essa foto aqui. Será que vai dar certo? Não sei. Pra fazer essa foto, eu escolhi essa xicarazinha que tem a palavra amor. Ela é simples, mas o amor é uma coisa muito grande. E o que eu sinto também é pela minha mamãe. E a gente vai tirar agora a foto. E será que vai dar certo? Vamos lá. Eu vou filmando aqui e daí eu vou tirar a foto. Galerinha, agora a gente vai tirar a foto. Será que vai dar certo? Trança as pernas, que eu acho que o teu estelo está aparecendo fora da xícara. Assim. Deixa eu ver. Você pode sentar com as pernas pra cima, Héctor, como se estivesse sentado dentro da xícara, sabe? Ah, é? É, erga as pernas lá pra cima e fala assim como você... Ah, caiu de bunda na xícara. Encolhe e erga as pernas. Erga as pernas lá pra cima. Lá pra cima. Assim. Assim. Vou pegar a xícara, então. É, é. É aí. Vai. Atenção. Ergue as pernas. Atenção, vou tirar a foto. Grita aí. Hã? Já de novo, Mi? Assim. Agora eu não sei. Quer mais uma vez, Mi? Esse Eric de novo. Olha pra ela, mãe. Não sei. Vamos ver se ficou bom. E aí, galerinha? Gostaram da foto? Se gostou, dá o seu like. Tá gostando do vídeo? Dá o seu like, então. Vamos pra próxima, que é essa daqui, ó. E a gente vai imitar ela. Eu pedi ajuda pras minhas netas pra gente fazer. Será que vai dar certo, galerinha? O que gostou das meninas? Vai dar certo? Não sei. Então vamos lá. A gente vai tentar. Como eu e a Link, a gente é as maiores, a gente vai ficar aí embaixo. A gente vai ser a base. Aí, a gente vai colocar as meninas na garupa e elas vão se apoiar na gente. Então vamos lá? O papai vai ajudar a gente. E a Nath também. Que a gente, as meninas vão ter que se vir na nossa garupa. Vai ser meio difícil de fazer isso. Então eles vão ajudar a gente. E aí, Amelie, abre os braços. Uhul! Perseguiram! Uhul! Agora tá fácil, filha? Tá. Até hoje. Uhul! Conseguimos! E aí, Maxis! Uhul! Apavorada, Mi? Credo, esse pessoal vai cair lá no abismo. Tá caindo, tá caindo. Cuidado. Ajuda, pai, que a Martina tá caindo. Eu tô segura. Aê, isso. Assim, assim. Assim tá bonito. A gente vai ficar uma foto ótima aí. Deu? Acho que tá bom. Carga um pouco mais, Mi. Deu. Galerinha, essa foi uma foto sofrida. A gente fica aqui deitada. Tá bonita? Sim, sim. Nossa, quanta menina bonita! Fazendo o bigodinho. Bigodinho, beijinho. Tá difícil essa foto, né, gurias? Tensão, vou tirar foto. Biquinho. Não, não! Vamos parar, olhando lá mesmo. Foto, sorrisos aqui. Mais uma. Opa, caiu um cabelo. Bota ligeiro, bota ligeiro. Isso, cabelinho. Um, dois, três. E... Matheus, espera. É, parece... Isso, ficou assim. Vamos direitinho, isso. É, isso. É, isso. Galera, e aí, a foto ficou legal? Eu gostaria de ficar assim, mas não dói. Ela é levinha, daí a gente... É legal. Eu acho que... Eu acho que a gente podia fazer dormidão, assim. Então roncam. Vamos lá, um, dois, três e já. Não me dá, não. O chão é de lava. Três, dois, um, ó a lava. Seirinha. Eu acho que ela tem que vir mais um pouco pra trás, pra cá. Não, se ela for pra lá, os braços dela, ela cai pra lá. Aqui tá ótimo, ó. Tá, aqui tá ótimo. Então fui. Então me ajuda aqui. Hector, tu tem que correr pra... Sabeli, tu deixa as pernas bem reto pra lá. Não, não se preocupa, vai eu segurar. Sonho, acredite, tudo pode acontecer. Nunca desista, busca as estrelas. Que feliz você vai ser. Sur Hatou! Não, 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 não. Ui nós não, queban! Fala! 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 Gostaram do vídeo, galerinha? Levou um susto, né? Vai! Isso, faz a posição, fica bem solta em cima, Isabelle Daí depois Deixa a Isabelle abrir os braços Tu equilibra ela Equilibra ela Depois ela vai ver as pernas retinhas como a da Milena Tá quase certo, só os braços agora Só os braços Minha, o braço é pra baixo, Henrique Deixa a Isabelle bem solta em cima Perna reta, Minha Não liguei atraso, se ela cair não vai adiantar Aí, agora sim Isso Isabelle Fecha mais as pernas, Isabelle Assim, assim, tá perfeito, amor Que tá na minha frente, bem na frente Aí, tá bonito Show de bola Agora a gente conseguiu Se você gostou Dá o seu like Like, like, like De verdade não tem Tensão Tensão vem vindo o gigante O gigante tá chegando Pera aí que o gigante não chegou ainda Pera aí, que o gigante não chegou ainda Pera aí, que o gigante não chegou ainda Pera aí, vou fazer foco em vocês Olha o gigante Esmagou vocês Morreram Opa, apareceu de novo Vocês são forte Super Mia, atenção, cuida da velhinha Ó o pé vai pisar Tá pisando Vai esmagar, vai esmagar, vai esmagar Esmagou tudo vocês Ai, morri Mais uma vez? Mais uma vez que tá bom assistir Então vem vindo o Pato, o pé gigante Vai pisar em cima de vocês Pisou Vai, Nath, que faz o Melhor, 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 melhor Ghor, melhor, melhor 2... 1... 3... Apimentado Phon gör a 없습니다 Ok Foi! Tem uma caidinha em baixo. É, sai da pose e vou. Vai de novo agora. De frente. Eu sei. Nath, você machucou a louca? É. Não fizemos assim, ó. Galerinha, tentamos imitar. Será que deu certo? O que você acha? Eu acho que ficou legal. Deixa eu ir lá que agora não pode olhar. Dona Edson, fecha o olho. Olha lá que eu peço que eu vou sair. Ai, que coisa que me gostei. Ela vai se tirar só a mão, a perna? Sim. Mande uma perna. Mande uma perna. Assim, Mi! Isso aí! Tá lindo! Coitada, amor! Lindo! Lindo! Lindo, linda, uuuuh, perfeito, uuuuh, que lindas, parabéns, uuuuh. Pronto, aí eu preste o seu e você preste o seu. Pronto. Tá bem bonito. Deixa eu arrumar os cabelos aqui. A Mia bota as mãos mais pra baixo um pouquinho dela, tampou todo o rosto dela, assim. Eu acho que vai ficar parecida. Eu acho que tá bom. Uhuuu. Nossa, tá difícil pra caramba. Vamos lá, então vamos tentar de mais uma vez, hein? Vai. 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 Tá difícil. É, tá difícil, galerinha. Peraí, deixa eu enganar aqui Tu tá caindo sozinha E agora? Sim Galerinha, tentamos várias vezes Eu acho que uma vai dar certo O Piso machucou? Não Pelo menos foi divertido Foi divertido, galerinha Então merece seu like Vamos lá, dá o seu like E vamos à próxima foto Galerinha, a próxima foto é essa daqui Ele tá pintando a Toy Eiffel em Paris E eu vou pintar a igreja da minha cidade Olha que linda Ela é uma das maiores igrejas da América Latina Então a coisa é grande Não é igual a Toy Eiffel Mas também é grandona Então vamos pintar Eu vou utilizar um pincel igual a ele E uma lata de tinta Vamos lá? Olha, ele tá meio que segurando Aqui apoiado assim E ele tá pintando Provavelmente isso quando eu vou pra cima ou pra baixo Tá? Tá Aí é só abaixar o pincel um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho pra frente Aí, aí Aí tá pintando a torre bem em cima Olha Dá umas pinceladas aí Tá ficando bonito, Mi Que cor que é que tá pintando? Eu tô pintando de marrom Então tá, capricha Tu tá pintando bem a parte de cima agora Pode ser um pouquinho mais pra baixo Agora eu vou pintar de verde É, não borra que senão os padres vão ficar bravos Tá ficando bonito Pinta a janelinha ali Pinta a janelinha ali Isso aí Agora a cruzinha lá em cima Tá, muito bom Assim aí A entrada Pode ser lá em cima agora de novo Ih, a belinha passou na frente Aí pode ser aí Pintou a belinha Pintou a belinha Ai, tá bonito, Mi Dá um sorriso pra mim aqui Pintou a belinha Pintou a belinha Pintou a belinha Tanto que ele tá em Paris Tô em Enfield Eu tô em Santa Cruz do Sul Na minha igreja Então eu senti os aviados Eu falei sim ali Né, mas Ok Então foi isso galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que você aí de casa tenha gostado Gostou desses top melhores momentos Top Eater Gostou gente Desses top melhores momentos De fotos De fotos Tumblers O que será que é a palavra Tumblr? Será que significa Tipo Bem louco Em inglês E se você tem Instagram Música ali Os meus estão aqui E você pode me seguir Pra gente se divertir Gente, dá o seu like E também vai lá no Instagram E dá o coraçãozinho na minha foto Tumblr Que eu vou postar uma lá Em homenagem a esse vídeo Falando que tem vídeo novo E tudo mais Dá um coraçãozinho Escreve nos comentários da foto Vim do Youtube É, vim do Youtube Hashtag 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 Vim do Youtube Que eu vou dar coraçãozinho Nos 10 primeiros comentários Pode ser? Pode ser E nos 10 primeiros comentários Eu vou dar coraçãozinho Então Gente Dá o seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Que é muito importante Pra você receber as notificações Porque o Youtube Tá Lelê da cuca E ele precisa de uma ajuda E essa ajuda É vocês Dando uma forcinha assim Pra ele Lembrar Que tem que mandar uma notificação Pra você Então Ativa o sininho Quando se inscrever no canal Lembra disso E bota Receber as notificações Todas Isso Coloca Receber todas as notificações Todas Então é isso gente Compartilha com seus amigos Que gostam de fotos tumblers E é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Não tá dando certo Tchau 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 Tchau